Rony Júnior Marques pergunta, posso controlar o fluxo de informações dos personagens ao longo da história para despertar a curiosidade dos leitores e ir soltando essas informações aos poucos? Deve, às vezes deve. E de repente, você pode fazer isso mentalmente, dizer agora eu vou contar isso, agora eu vou contar aquilo. Mas na fase 2, que é depois de você ter construído a sua história, aí você vai ligar, você muda a chavinha, e você vai ligar o seu lado editor, aí sim, aí vem um olhar crítico, e aí você vê o que está funcionando. A hora que você vê, puxa, isso aqui está sobrando, não precisa, você tira. Nossa, isso aqui não está funcionando aqui nesse lugar, parou a história, porque eu botei uma explicação enorme aqui, o ritmo foi para o nada. Então, eu vou tirar essa explicação, eu vou resumir e tal. Então, no momento de crítica, quando você estiver avaliando a história, você pode ver se essa tática sua de soltando os poucos, se funcionou ou não, se você vai dar uma calibrada nela. Mas claro que pode, não tem regra para fazer as coisas. Pode contar tudo o contrário, não revelar nunca nada. No campo das artes, escrita, pintura, tudo, tudo, tudo que você for imaginar, não tem regra. Às vezes a gente fica um pouco inseguro buscando uma formulazinha, uma regrinha para fazer tal coisa, mas dá para você soltar. É um terreno livre, o terreno das artes é bastante livre. Mas, assim, eu só dou um... É legal que você estude regras, e é legal que você estude outros escritores, enfim, outros artistas, para que você construa um repertório, para que você escreva uma história melhor. E a partir daquilo que você entendeu das regras, aí você começa a se diverter, né, Laura? Que eu acho que é uma coisa importante também. Mas a escrita, eu... Nossa, até existe gente que diz, ah, regra tal, regra tal. Existem tendências, tá? E mesmo aqui o que eu falo, tá? Você sempre considere de acordo com a sua autenticidade. Ah, então, ah, eu vou dizer, ah, uma história é bom ter uma curva de tensão. É bom, mas se você quiser fazer uma história que não tenha essa curva de tensão, tá ótimo, tá? Se funcionar, muito bem. Ah, é bom revelar o personagem. Mas se você quiser fazer um personagem perfeitamente opaco, que não se revele de forma alguma, tá bem. Se funcionar, qual é a única regra que você não deve desobedecer? Você não deve ser chato. Isso é a morte. Isso eu garanto. Como editora, eu digo, você não pode encher a paciência do seu leitor-alvo. Você até pode encher a paciência de quem não é seu leitor-alvo, mas o seu leitor-alvo você não pode. Então, você tá escrevendo para pessoas adultas de uns 40 anos e a história que você conta é chata, e esse era o seu alvo, aí morreu. Você precisa refazer. Mas fora isso, todas as regras são regras que você siga se quiser, se você gostar. Exemplificando até melhor isso, a forma, o que eu chamei de regra, na verdade, não seria bem regra, seria repertório. Você lê o que tá todo mundo fazendo, lê o que se fez no passado, lê o que se faz hoje, e a partir daí, com o repertório, você consegue transgredir e melhorar, dar um passo além em relação ao que se fez e o que se faz hoje em dia. Eu acho que a leitura, né, pra gerar repertório é o que vai fazer você um ótimo escritor. Aliás, você quer ver personagem bem criado, lê a Machado de Assis. É sutileza atrás de sutileza, tanto que as pessoas até hoje comentam sobre Capitu, né? Ela traiu ou não traiu? O Bentinho era uma besta ou não, né? Então, personagem bem construído. Bem construído, mas ninguém diz assim, ah, Capitu fez um negócio absurdo, Bentinho fez um negócio absurdo. Não. Você fica com a impressão que sim, eles poderiam agir daquele jeito, só que as motivações não estão explicadinhas, mas são consistentes. E as motivações, e o que você cria na sua cabeça, bem baseado em toda a sua experiência de vida, é o que faz você interpretar a história de um jeito ou de outro, né? Por isso que cada um tem uma opinião diferente, acha que isso, acha que aquilo. Mas Machado deu o suficiente pra você achar que você entendeu aquilo ali. Então, é gostoso ler, aliás, Machado é gostoso de ler, porque apesar da linguagem ser do século XIX, né? Ele tem uma ironia que é toda a prova, eu adoro ler. Então, vale a pena dar uma lida nos contos dele, eu sugiro, tá? É muita economia, ele não perde tempo explicando excessos, e muita ironia, que é sempre um tempero ótimo, em especial aqui no Brasil. O brasileiro adora ironia, adora senso de humor, então, recomendo. Leia as pessoas que conseguem escrever com ironia, com senso de humor, e se puder usar, usa.